Você que quer divulgar um produto, um serviço ou até um infoproduto, mas ainda não sabe montar uma página de vendas, não sabe como funciona para montar um site e outras coisas nesse sentido, eu vou te mostrar aqui como você pode fazer isso de forma gratuita e bem simples. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar uma ferramenta que cria páginas de vendas gratuitas para você utilizar para vender qualquer tipo de produto na internet. Bom, é claro que a ferramenta você vai ter algumas limitações, porque toda ferramenta tem a sua parte gratuita para você conhecer e tem também a parte paga, caso você queira melhorar e profissionalizar. Então essa dica para você fazer suas páginas de vendas gratuitas é para você que está iniciando, para você que ainda não tem um site, um domínio e tudo mais. Se você quiser montar um domínio, fazer um site do zero, dá uma olhada no link da descrição aqui que tem uma playlist sobre criação de sites que te ajuda a fazer isso também. A ferramenta que eu quero te mostrar é a Orbit Pages, orbitpages.com. Pode dar uma olhada aqui no link da descrição que você consegue acessar diretamente nessa página aqui que eu estou te mostrando. Você vai lá embaixo na página e você vai encontrar aqui a parte de valores. Então, para você que quer fazer grátis a sua página de vendas, você pode usar um domínio, você pode criar até três páginas de vendas e ter mil visitas por mês. Então isso já é muito bom para quem está iniciando aí, para quem quer começar a divulgar um produto, um serviço, um infoproduto, já ajuda bastante aí a você não ter que gastar com isso no momento. Quando você quiser, você pode fazer um upgrade aqui de fazedor de R$47,00, o mestre R$87,00. Aí você tem várias páginas aqui e várias visitas por mês. Então você clica aqui na parte do gratuito, em começar agora, e você vai cair na sua página lá para você fazer o login e vai cair no dashboard. Quando você entra aqui no painel da Orbit Pages, você tem aqui o número de páginas que você pode fazer, o número de visitas, tem a parte de visitas e conversões também que você pode ir acompanhando durante o mês, que aí você vai tendo aí uma base de quantas pessoas estão visitando a sua página, quantas pessoas estão clicando e convertendo em vendas, que é bem interessante. E aí para você criar suas páginas, você vai vir aqui do lado esquerdo, em páginas e na parte de modelos. Dentro de modelos, você pode procurar de acordo com o seu objetivo. Então você quer fazer vendas, gerar leads, site de uma página, lançamentos, copiar especialista e tem vários modelos diferentes de páginas para você. Os que são premium, você não consegue utilizar gratuitamente, mas tem várias páginas aqui muito bem feitas de forma gratuita para você utilizar. Essa aqui, por exemplo, se eu quiser utilizar ela, eu clico nela e vou em usar esse modelo. Quando eu clico aqui, ele importa toda a página, ele vai criar a página aqui para mim e aí eu começo a editar ali a página para utilizar dentro do meu projeto. Quando você escolhe o seu modelo, você vai cair nessa página onde ele cria um novo funil para você. Para você não se perder nas páginas que você vai criar, coloca aqui o nome da página e aqui na parte de conteúdo tem aqui captura de leads com isca digital, que é o nome da página. Você clica em editar e você vai cair no editor de páginas para fazer a sua página funcionar e conseguir divulgar o seu produto. E aqui é bem fácil de você trabalhar a sua página. Ele é feito em blocos, então você pode clicar em cada bloco aqui e pode editar da forma que você quiser. Então você muda o texto, você muda as imagens, você tem aqui a parte de blocos e estilos, a parte de funil. E aí você vai clicando aqui e vai utilizando da forma que você quiser e editar da forma que você bem entender para funcionar muito bem para o seu produto ou serviço. Depois que você finalizar tudo isso, você vai em publicar e vai cair nessa página aqui onde você cria um domínio, aí você escreve o que você quiser e aí vai ficar o nome que você criou, .orbitpages.online e você salva e publica. E aí você já tem o link da sua página para que você possa divulgar para as pessoas e elas comprem os produtos ou serviços através dessa página. Aqui você já tem compartilha sua página com todo mundo, você copia aqui e consegue divulgar dentro das redes sociais e dentro de onde você quiser. Bom, e agora eu tenho certeza que você vai conseguir vender seus produtos, serviços, infoprodutos e com certeza vale a inscrição no meu canal aqui para você receber mais vídeos como esse. Se você quiser mais conteúdos, mais ferramentas para te ajudar no marketing digital, dá uma olhada nas minhas playlists aqui no link da descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima! E aí Música